Criado em Galpão, compadre! Criado em Galpão, gosto do cheiro do campo E do sabor do chimarrão, é de dobrar Boi bravo a piados, nos dias de marcação Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a medeira Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a medeira Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim E aí, como é que é? Uso um tirador de pardo arrastando no capim Uso uma bomba chalarga com peitinho do melhor pano E um trinta ao correr da perna, com palma e meio de cão Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a medeira Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a medeira Grinudo que sacode a rei, o engancho só na valeira Pois as esporas que eu uso tem veneno na roseta Tenho um preparo de doma, trançado com perfeição É pra fazer qualquer ventena, saber quem é este peão Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a medeira Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a medeira E o dia que eu não puder aguentar mais o repuxo Talvez o rio grande diga, lá cê foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força, laço, dom, me tranço, ferro E na invernada do mundo, mais um rodeio eu encerro Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a medeira Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a medeira Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a medeira Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a medeira